Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, que a paz de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Hoje eu gostaria de falar com você que está esperando uma obra vinda da parte de Deus. Você tem orado, esperado, buscado e eu te digo, se você tiver fé, essa obra logo se concretizará, porque Deus é bom e Ele prepara todas as coisas na nossa vida, tá certo? Vim aqui para dizer para vocês que Deus, quando faz as suas promessas, mais cedo ou mais tarde, Ele as cumpre. E está escrito na palavra, o Senhor Jesus mesmo disse, Você pode crer? Disse Ele para o pai daquele moço que estava endemoniado. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Aquele homem creu e o Senhor expulsou o demônio do seu filho e Ele teve paz. Então, aquele que crê, Ele alcança o que você está esperando, não sei, o valor, a quantidade, não importa. Mais cedo ou mais tarde, como já disse, o Senhor cumprirá o desejo do seu coração. Vou contar aqui três pequenos e rápidos testemunhos para você ver como é que Deus trabalha na nossa vida. Moro aqui nessa casa desde o ano de 1997. Quando me casei, paguei aluguel com a minha esposa numa outra casinha, num outro bairro, um ano. E depois Deus preparou de vir para cá, mesmo com a casa sem o mínimo acabamento, com poucos móveis. Não tínhamos geladeira, não tínhamos nada. Deus preparou a primeira filha, ela foi crescendo. E ali com três, quatro aninhos, a Sâmela, que é a menina mais velha, aquela que já contei, Deus a levou para o seu reino de glória, é saudosa. E ficam aqui as lembranças das boas obras que Deus fez através dela. Uma delas é essa. Quando ela tinha três aninhos, ela vai na casa de uma avó, de um parente, e vê a geladeira para todo lado. E chega aqui em casa, não tem geladeira. E ela já falava, já estava quase para os seus quatro anos. E ela perguntou um dia para sua mãe, até eu estava viajando. Viajava muito nessa época, como ainda viajo. Na venda dos meus livros de poesias. Já disse para vocês, escrevo, né? Então, estou sempre vendendo esses livros meus para fora da minha cidade. Então, um dia aqui em casa, estavam as duas, e a Sâmela falou assim, Mamãe, por que a gente não tem geladeira? Aí a mãe explicou, é porque Deus ainda não preparou a minha filha. Ah, mamãe, mas Deus vai preparar. Então, vamos orar a Deus. E elas começaram a orar. Nessa mesma semana, o telefone, eram umas dez horas da noite, eu estava novamente viajando, ou ainda viajando, não me lembro. O telefone tocou, era um irmão da cidade de Ribeirão Preto. Como já disse para vocês também, resido aqui em Franca, interior de São Paulo. E a noventa e um quilômetros para a frente está Ribeirão Preto. Um irmão ligou aqui, saudou a minha esposa, perguntou por mim. Ela disse que eu estava viajando. Mas ele disse para ela assim, Irmã Nucélia, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês têm geladeira? Olha que obra, irmãos. Naquela semana que a minha menina começou a orar por essa geladeira, o telefone toca. O irmão não sabia de nada, né? A gente fazia tempo que não o via. Aí a minha esposa falou, não, irmão, Deus ainda não preparou. Ah, irmão, então não tinha preparado, porque agora preparou. A geladeira está indo aí para vocês. Glória ao Santo Nome do Senhor. Essa é a primeira obra que eu queria contar para vocês. Olha, comunicação rápida da fé com o céu. E Deus fez a obra. Temos também agora a menininha do meio, a Ana Paula. Do meio não, a mais nova, a caçula, a Ana Paula. Tem essas épocas aí de Páscoa, onde a gente compra os ovos de chocolate. Aqui em casa a gente sempre dá um pouco antes ou um pouco depois. Mas em um determinado ano, não me lembro qual é, o que aconteceu nem antes nem depois. Pois a gente não estava em condições de comprar esse ovo de chocolate. E um dia a Ana Paula foi para o supermercado, já não achava nada em termos de ovo. Mas foi para lá para comprar apenas algumas coisas para a nossa casa, que a mamãe dela tinha pedido. E ela disse, reclamando com a mãe, Mãe, mas eu estou com uma vontade de comer um ovo de Páscoa, um ovo de chocolate. A mãe contornou a situação e elas foram, a Sâmela e a Ana Paula para o supermercado. Olha, quem estava com vontade era a Ana Paula. Veja como Deus faz as coisas. Quando pisam ali na porta do supermercado, a dona do mercado dá aquele sorriso para a Ana Paula, para aquela que estava com vontade. Ana Paula, que bom que você veio. Eu estava reservando um negocinho aqui para você. Irmãos, adivinhem o que era. Quando a moça mostrou, era o ovo que a Ana Paula queria. Um ovo grande, deu para a família inteira. Louvado seja Deus também na hora. Deus cumpriu o desejo da minha filha. Então, olha como Deus prepara as coisas. Ora fica na comunhão que Deus vai preparar. Outra obra linda, maravilhosa, parece que são coisas pequenas, mas para nós são muito grandes. O que aconteceu? Um dia, um domingo, tínhamos o Santo Culto para ir. Já era ali, 5, 6 horas da tarde. E a minha esposa deu, de repente, uma vontade de comer um bolo de chocolate. Bem, mas que vontade de comer um bolo de chocolate? Só que eu não quero desses de casa, não. Eu quero daqueles de padaria, de confeiteiro mesmo. Com aquela tampa transparente, aquele bolo grande, coberto de chocolate, cheio de granuladinho por cima. E ela falou direitinho o jeito do bolo. Falei para ela, bem do céu, a gente não tem condição de comprar financeiramente falando. E nem se tivesse, onde é que a gente vai achar esse chocolate agora? Já é o culto, daqui a pouquinho. E ela se conformou e nós vamos para o culto. Deus abençoou, foi maravilhoso. E quando termina o culto, meus irmãos e minhas irmãs, um irmão chamado Irmão Emílio, saudoso, ele estava se congregando conosco. E ele falou, Irmão Egnaldo, Eu e a minha esposa podemos descer lá na sua casa para fazer uma parte que Deus mostrou para a minha esposa agora à tarde? Falei, olha irmão, podemos. E eles vieram, irmãos. Eles tinham uma parati preta, bonita naquele ano, era o carro do ano. A hora que ele abriu o porta-malas, irmãos, a minha esposa e eu, nós ficamos maravilhados. Inclusive a irmã, que também Deus levou há pouco tempo. A hora que eles abriram o porta-malas do carro, olha o bolo que a minha esposa tinha pedido. Na hora, Deus atendeu a gente nessa parte também. E a minha esposa não ficou com vontade de comer o bolo. Então, irmãos, contei para vocês esses três testemunhos. Deus sabe o que você está esperando. E você sabe o Deus que você serve. Não perca a sua esperança. O que você está esperando, não sei se é caro, se é barato, se é muito, se é pouco. Mas você está precisando. Deus vai preparar. É isso que Deus me mandou. Falar para você, contar para você, para te alicerçar mais na fé e renovar a tua fé. Fique em paz. Deus te diz. Já venho soltando montes, pulando outeiros. Venho vindo ao teu encontro. Deus te abençoe, meus irmãos.